Respiração, como melhorar capacidade respiratória, como o que fazer para conseguir respirar melhor e não ter problemas respiratórios. Eu, quando era criança, tive muito problema respiratório, tinha muita inflamação de garganta, eu tive muita tosse, muita secreção de pulmão. A infância e a adolescência, eu tive muito isso. Tosse seca, na época que eu estava na faculdade, não a faculdade de fisioterapia, mas uma faculdade de contábeis que eu fiz antes, aqui em Cascavel ainda. Eu lembro de um período que estava frio na época e eu não conseguia nem falar. Eu ia falar com alguém e eu não conseguia falar porque eu tossia. Eu tive um período de seis meses que nada resolvia a tosse que eu tinha. Muitas vezes a sensação era que tinha um arame na garganta, um pelo, um arame, uma poeira, e aquilo fazia tossir. Então, eu tive muitos problemas respiratórios e o que eu considero, assim, a maior responsável por aquilo que eu passei foi a falta de informação. Se na época eu tivesse as informações que eu tenho hoje, alguém tivesse me passado as informações que eu tenho hoje, que eu estou passando e vou passar aqui para vocês, eu não teria sofrido tanto com tosse, com inflamação de garganta, com problemas respiratórios como eu sofri na infância e na adolescência. E foi fazendo cursos, depois, na fisioterapia. Num dos cursos, eu fui descobrir que aquela pontada que eu tinha no peito, dor nas costelas, dor no peito, que eu sentia desde os 13 anos, eu fui descobrir, num curso, que a coluna é que causava aquela dor. E depois, praticando, colocando em prática os conhecimentos que eu aprendi nos cursos, tanto de terapia manual quanto nos cursos de exercícios terapêuticos, eu fui, com a prática dos exercícios, com a prática do tratamento que eu faço hoje, eu fui descobrindo que tudo estava relacionado à postura corporal e à coluna vertebral, principalmente. Então, hábitos de postura, o comportamento que a gente tem diante das situações, as tensões que nós passamos, o funcionamento do corpo. E também, utilizando as técnicas, utilizando os aprendizados que eu tive nos cursos, e a transformação que eu fui fazendo, para poder desenvolver a minha própria técnica, que é o método ECOAN, em 2001, 2002, eu atendi um rapaz de 16 anos, ele teve asma desde os 4 anos. Então, dos 4 até os 16, ele tinha crises de asma, bronquite, todos os dias ele fazia inalação, usava a bombinha, o broncodilatador, ele usava isso diariamente. E ele tinha uma rotação das costelas, uma rotação do tórax, que as costelas do lado direito eram projetadas para trás, e do lado esquerdo projetadas para frente, e o tórax dele era estreito. E era pontudo, tinha o peito de pombo, que é chamado, o externo era projetado para frente. Com 6 meses, o tórax dele corrigiu, mas o que mudou, primeiro, foi que com 3 meses, ele parou de ter crises de asma e a bronquite. Ele parou de usar bombinha, parou de usar inalação, de fazer inalação diariamente, então ele parou de ter todos os problemas respiratórios. E 10 anos depois, que ele parou de fazer os exercícios, que eu mudei de cascavel e fui para Maringá, 10 anos depois, eu encontrei com ele, ou procurei, encontrei com ele, consegui conversar com ele, ele nunca mais teve crise de asma nem bronquite. Ele melhorou realmente completamente. Depois, em 2002 e 2003, quando eu fui para Maringá, eu atendi uma menininha, ela estava com 5 ou 6 anos, acho que ela tinha 6 anos na época, e a mãe levou ela para o tratamento, para fazer os exercícios na terapia em grupo da clínica, porque ela tinha asma e tinha bronquite. Depois de 3 meses, ela parou de ter as crises. Ela não teve mais, e a mãe até comentou uma vez, que lá na clínica, ela pagava 100 reais por mês, para fazer o mês todo, duas vezes por semana, os exercícios na clínica, naquela época. E ela falou que ela estava economizando 700 reais por mês, porque de remédios ela gastava 800 reais, só que ela não tinha tranquilidade, porque a filha tinha crises de madrugada, tinha várias crises respiratórias, crises de asma, então ela não tinha sossego. E com o tratamento, com os exercícios, em 3 meses ela parou de ter crises, então ela falou que ela estava, de 800 ela estava pagando 100 reais e estava tranquila. Oi, Evelyn. É, e resolveu. Ela parou de ter as crises. Ela parou de ter as crises.